Ok Youtube, aqui é o Juliano Toriolo de novo com a segunda parte do meu release sobre as minhas facas Na primeira parte eu falei sobre as minhas lâminas grandes, os facões, as facas Agora eu vou falar sobre os canivex, são as lâminas menores Bom, em geral, toda vez que eu vou pro meio do mato eu sempre tenho três tamanhos de faca Eu tenho uma lâmina maior, seria um facão Tenho uma lâmina média que eu considero, no caso a minha lâmina cabar, a minha faca cabar Mas eu gosto de ter também uma lâmina menor, pra serviço mais delicado, tarefa menor Que requer um corte mais preciso, mais exato É importante você ter uma lâmina menor pra desempenhar esse tipo de trabalho Bom, aqui eu vou falar sobre os canivetes que geralmente eu uso Eu vou começar do canivete que eu uso atualmente, no mato, ok? Esse canivete eu só uso ele no meio do mato, eu não uso na cidade É um novo modelo do exército suíço, fornecido pela Vitorinox Na verdade a Vitorinox ganhou novamente a concorrência pra fornecer os canivetes do exército suíço Com esse modelo aqui Dois anos atrás, no ano passado, não sei O exército suíço abriu a concorrência pra diversas companhias do mundo inteiro E a Vitorinox apresentou esse modelo e é esse atual que tá sendo novamente usado pelo exército suíço Ele tem uma trava com essa lâmina maior aqui, você abriu, você não vai voltar facilmente Pra você soltar a lâmina, você tem que apertar essa travinha aqui pra baixo A lâmina possui um serrilhado na ponta excelente pra cortar osso junto, um determinado tipo de material E a parte de baixo dela aqui é o corte tradicional reto Tem essa argola aqui em cima pra facilitar o manuseio, dá até pra abrir com uma mão só Pra fechar também Fica bem seguro Bom, além dessa lâmina principal Esse canivete traz ainda uma outra característica que eu considero um ganho assim ou mais Que é essa lâmina, essa lâmina serrilhada aqui, muito boa Já cortei diversos tipos de madeira com ela Bambu, ela corta fácil, corta bem, corta firme Então é uma lâmina que é muito útil pra abrir entalhe também Pra fazer armadilha, algum tipo de entalhe que for necessário Ela funciona bem Ela tem ainda aquela chave de fenda tradicional grande Também com uma trava, você abriu a chave, travou Então já acontece às vezes com os canivetes menores Quando você tá usando a chave de fenda Às vezes ela torcer e forma um ângulo de 90 graus Essa aqui não Vai ficar sempre o ângulo 180 Você tem a chave de fenda Abridor de garrafa aqui Também tem a chave, a trava pra soltar Desse lado Aqui a gente tem babidor de lata, chave de fenda menor Desse lado você tem uma chave de fenda Phillips Ok, grande E aqui você tem um escariador Geralmente eles chamam isso aqui pra furar Sei lá, brigar Isso aqui serve pra intimidar também Diversas funções Esse é o canivete que geralmente eu uso aqui no mato Na cidade a peça que eu uso todo dia Independente de onde eu for Qualquer lugar que eu vá Esse canivete do Vitorinox também Esse é o modelo Climber Ele tem as duas ferramentas padrão A diferença dele das outras É que ele tem essa tesoura Muito útil Muito boa também por sinal E tem esse ganchinho aqui Que eu não vou abrir agora Porque na verdade dizem que é pra carregar pacote com barbante Mas eu acho bobagem Na verdade nunca usei não Esse canivete é muito útil Tem um palito de dente também Já me salvou de diversas situações embaraçosas Quando eu não podia escovar o dente E a pinçazinha Que é um item que eu sinto falta nesse canivete maior Eu acho que poderia ter uma pinça aqui Seria bom De qualquer forma Esse é o meu companheiro de todo dia Carrego ele pra cima e pra baixo Esse é um canivete tático que eu tenho Também feito chinês na verdade Aço chinês Mas eu gosto muito dele Foi de presente Já abri coco com esse canivete aqui Por incrível que pareça Não sei nada da lâmina dele A não ser que é inox Mas ele tem esse arrelhado Na lâmina aqui E ela tem um design agressivo Eu acho que ele tem um design agressivo Tem uma boa entregada também A parte de cima da empunhadura do cabo Encaixa bem O dedo deita bem macio aqui em cima Ele é um canivete feito pra abrir E fechar com uma mão só Depois de aberto ele trava E muito Essa peça aqui é muito interessante Muito boa também Tem esse canivete da Emberley aqui É um canivete de velejador Tem uma lâmina grande Robusta Boa Aqui embaixo ela tem um Um Uma Um Um côncavo Uma Uma abertura Eu acho Não sei na verdade pra que serve isso aqui não Eu uso pra Fazer faísca na minha pederneira É muito boa E ela tem essa outra ferramenta aqui Chave de fenda Cabo de lata Para abrir porcas Rachar porcas Diversos tamanhos Isso aqui Esse serrilhado eu não sei Também é muito bom pra produzir faísca Na pederneira E um abridorzinho de garrafa Aqui Esse canivete também é interessante E esse é um canivete multifuncional também Chinês Eu ganhei de presente a minha noiva Tem a inscrição dela aqui Que não é pra vocês verem Mas ele é interessante Tem serrinha também Tem abridor E esse na verdade é uma imitação Do canivete Vitorino Ele não é Um canivete muito famoso Não Eu não vou exigir muito dele Na verdade ele tem mais um valor sentimental Pra mim Eu guardo ele Mais enquanto uma peça Com valor sentimental Não sei que eu não posso exigir muito Desse canivete Em termos de performance Do igual eu exigiria De um canivete Vitorino Mas só pra fechar Em geral As três lâminas Que eu carrego comigo Sempre No meio do mato Primeiro pra mim A lâminha menor Esse canivete então Que eu acabei de mostrar Pros senhores Da Vitorino Verde boleiro militar Que o exército suíço Hoje em dia usa Carrego a minha Cabar Que é uma faca de sobrevivência E de combate Futuramente Eu espero Dentro de duas semanas Estar recebendo Minha faca de sobrevivência De piloto Da Ontario Eu vou fazer um release Sobre ela também Daqui a pouco Vocês vão ter um release De uma faca nova Igualmente lendária Essa seria Minha faca média E pra uma faca maior Eu uso a minha boa E velha Tramontina Pra picar Tora Abrir Picada no meio do mato Passagem Essa também é confiável Então essa aqui São as três Rangas Que eu geralmente Carrego comigo No meio do mato Se os senhores Tiverem qualquer comentário Por favor Podem deixar aí Na minha página De recados E Agradeço Vocês tenham assistido A gente se vê na próxima Julio Antoniolo Até mais